No momento em que o Pantanal vive o período de maior seca e alta de incêndios de sua história, o trabalho dos brigadistas é extremamente importante. São eles que se arriscam avançando por água, terra e ar para conter o fogo que se espalha em regiões de difícil acesso. Veja na reportagem de Vanessa Nicolai, do Brasil de Fato. Desde fevereiro, mais de 1 milhão e 500 mil hectares do Pantanal foram destruídos por incêndios florestais. Segundo o Instituto de Pesquisas, que monitoram o bioma, a queimada desse ano já é a maior registrada na história. Olha só como está queimada a nossa aba aqui. Tudo parecia algo que fazia parte de uma rotina que a gente ia ali, controlava e eliminava. E esse fogo que começou em fevereiro, ele foi ganhando escala, escala para chegar numa situação onde em algum momento havia um combate, mas não havia um controle, porque era impossível controlar. Como a gente já foi criado, que é a época de colocar fogo em paz para ele vir e brotar novamente, com mais fertilidade, é diferente do fogo que nós temos hoje. Hoje a situação de fogo é imensa. Para impedir que a destruição seja ainda maior, é fundamental o trabalho dos brigadistas. São eles que avançam pelas planícies do bioma, se colocando em risco para enfrentar fumaça e altos níveis de calor. A dificuldade maior na realização do combate é a logística de combate. É chegar o mais rápido possível à linha do fogo, permanecer trabalhando próximo dessa linha do fogo, se alimentar e dormir não muito longe da área onde está queimando. É muito difícil para a gente mulher, porque você tem que andar com a bomba nas costas, muitas vezes com o apagador, com luva, com máscara. Então, ele dá aquela sensação de calor o dobro. O térmico fica o dobro, então fica muito difícil para você mexer com isso aí, entendeu? Mas, a gente vai lá. A frente de brigadistas no Pantanal une profissionais do Ibama, de ONGs, bombeiros e voluntários da região. Devido à gravidade da situação esse ano, o governo enviou militares e aeronaves para apagar focos de incêndios mais críticos. As aeronaves estão sendo fundamentais na distribuição da brigada e no resgate dessa brigada, no reconhecimento também da área onde está sendo feita a operação de combate incêndio florestal. Há toda uma primeira ação de sobrevoo para identificar onde está a cabeça do fogo. Esse combate, num primeiro momento, dependendo das dimensões, ele é feito deslocamento por água e dependendo da situação, com o apoio aéreo. Posteriormente, o contra-fogo, que é uma forma também complementar, que ela pode ser, inclusive, na maioria das vezes, decisiva. Aqui nós temos muito o camalote e ele tem uma espécie, um gás nele, entendeu? E aí, onde fica, quando vem, vem com tudo. O Pantanal mantém cerca de 83% de sua cobertura vegetal nativa. Porém, além dos incêndios, o avanço da pecuária tem colocado também em risco uma das maiores biodiversidades do mundo. Acho que a gente está vivendo um momento importante da nossa relação homem-natureza, onde a necessidade de ressignificar e requalificar essa relação será determinante para o nosso futuro. Me sinto bastante motivado a essa missão que eu cumpro como soldado e agora como um ambientalista. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! A CIDADE NO BRASIL